Segura assim agora, toma pra mim, tá? E dá só pra não perder o fome, as duas mãos. Agora é só pra não apertar os botões do lado, tá? E isso já vai. A gente vai com o fome aqui, certo? Eu vou olhar pra onde está? E a hora que a gente tem duas, tenta só bloquear, não deixa ele chutar como sempre. E aí A CIDADE NO BRASIL